Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um dia de Pokémon GO, senhoras e senhores. Eu me compliquei todo que, na verdade, o início do meu vídeo seria. Seja bem-vindo a mais uma giveaway de Pokémon GO TOUR, entendeu? Também é conhecido como Nova Tour da Katy Perry, onde ela é vestida de Pikachu, entendeu? Ela é alçada de cima do palco, vestida de Pikachu e desce, entendeu? Quando ela desce no palco, ela vira Jinx. Ah, Katy Perry. Um grande abraço, Katia. Katia é minha amiga, né? Katia... Katia é Kachona, né? Kachona é minha amiga, uma grande amiga minha. Vocês vão me desculpar, mas que esse nome Pokémon GO TOUR, eu imagino direto o TOUR de cantores, entendeu? Eu já imagino o povo vestido de Pokémon, cantando a sererê, entendeu? Ragatanga, descendo, entendeu? Vestido de Gardevoir, cantando ragatanga. Eita, fantasia boa! Bom, amiguinhos, é o seguinte. Hoje a gente é de Pokémon GO TOUR e, assim, nunca na história de Pokémon GO teve um evento que me deu tanta dor de cabeça, entendeu? Nunca na história do jogo teve um evento que encheram tanto o meu saco, entendeu? Assim, ontem, esse vídeo ia ser diferente. Vai ser uma gameplay e tal, eu vou jogar o que der pra jogar aqui. Eu até nem ia fazer vídeo, mas decidi fazer, porque não é justo vocês caem sem conteúdo. Na real, na real, na real, esse vídeo ia ser simples. Eu ia fazer um bolo e tal, no formato do mil, só que ia fazer ele todo de chocolate e tal. Eu comecei a fazer esse vídeo ontem, comecei a agitar os negócios, até eu entrar no meu Instagram e no meu Twitter e ver que eu tava sendo deliberadamente xingado por um negócio que não tem nada a ver. Cara, sério, esse evento é amaldiçoado, esse evento do Pokémon GO TOUR. Eu estou num nível, assim, de estresse por causa dele, de ódio por causa dele tão grande. Porque, mano, eu não entendo as pessoas, não entendo esse ódio gratuito que algumas pessoas estão despejando em cima de alguns criadores de conteúdo. Uma hora é o Endes, uma hora é eu, outra hora é o Tiger, outra hora é o Cagalho, outra hora é eu, outra hora é o Endes, outra hora é o Tiger, e depois volta pra mim de novo, e depois vai pro Endes, e depois vai pro Cagalho. Pessoal, sério, me cansa, me desanima. Eu tava lá de boas planejando um negócio super feliz, acabou com o meu dia, entendeu? E assim, não é um negocinho tranquilo, simples, não. É coisa brava, pesada mesmo, de, tipo, envolver tua família no meio que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver com o jogo, sabe? Então, tudo por causa de um ingresso, sabe? E eu tô a ponto, assim, de verdade, de jogar o negócio, comprar o negócio, pagar caro no negócio, comprar. Não é nem mais pelo jogo, é pra irritar as pessoas mesmo, porque assim, eu tô, sabe, num nível de estresse tão grande por causa desse negócio, tão absurdo. E assim, quando envolve só a mim, beleza, porque eu tô acostumado a ser xingado por qualquer coisa que eu faça. Vídeo meu Metagross. Eu purifiquei um Metagross ontem, na última gameplay que eu lancei, ele ficou 100%, e eu fui massacrado por um grupo de pessoas, assim. Não é mais um, duas, não é mais um ou duas pessoas, são várias. Agora são várias, assim, que eles parecem gangue agora na internet, entendeu? Então assim, tomei medidas legais pra algumas pessoas, porque chegou no nível do racismo, chegou no nível de ameaça, quando envolveu minha família, eu tenho que me proteger e proteger minha família, porque pra vocês, isso aqui é internet, parece exagero. Mas pra quem trabalha com negócio, pra quem tá desse lado da câmera, esse exagero, eu posso pagar caro por não proteger. Posso pagar caro por não tomar alguma medida, entendeu? Alguns são crianças, e com essas crianças eu já tomei uma medida que tem a ver com crianças, que eu fui conversar com os pais. Alguns pais já me responderam, com o tempo eu vou pedir pra eles poderem exibir a mensagem, eu não vou exibir nome de ninguém, não vou exibir nome de pai de mãe, não. Eu só quero exibir as mensagens depois, quando os pais me autorizarem, pra vocês verem como que tá indo essa comunidade, pra que o rumo que tá indo, entendeu? Então assim, pessoal, a partir daqui também, eu já anuncio, eu cansei de explicar essa história de profissão de quem faz youtuber, cansei de explicar o estilo de quem só dá notícia e não joga o jogo, entendeu? Aí é mais fácil pra pessoa não jogar o evento, cansei, eu tô cansado no nível. Eu vou jogar o que dá do evento aqui, e é isso aí, entendeu? É bola pra frente. Mas é sério, eu não faço mais parte de nenhuma campanha pra... Eu vou sempre reclamar, eu vou sempre criticar das coisas, mas eu não vou mais fazer parte de nenhuma campanha de reajuste de coisas. Eu vou sempre lutar pela comunidade, mas eu cansei de fazer parte dessas coisas, e depois ser xingado porque as pessoas não entendem como que é, entendeu? Sério, me cansa, me desanima, e eu não vou mais atrair esse tipo de energia, cara, cansei. Então eu vou sempre trazer o melhor da gameplay que eu puder, que eu sempre trouxe o gameplay aqui, vou sempre trazer as notícias como eu sempre trouxe, vou sempre comentar sobre o jogo como eu sempre fiz, mas honestamente pra mim já deu, já deu, eu não vou mais participar dessas coisas de de ai Wesley, vamos fazer a campanha ali do abaixo-assinado, não sei o que, pra ver se a Niantic... Ó, todas essas coisas que a gente fez de abaixo-assinado pra reajuste de preço, deram sim certo, chegaram lá, entendeu? Foram discutidas, e muito provavelmente, talvez elas tenham algum efeito no próximo evento pago. Esse não ia ter mesmo. Seria cobrado R$75,00. Mas, cara, mano, dói. Tá? É muito chato você abrir seu Instagram e ver lá a tua família sendo xingada, que você não ia fazer nada. Bom, eu vou gastar uns passes, senhoras e senhores, porque pelo menos uma coisa que eu gostei... Pô, a parte gratuita do evento tá super legal. Tá dando pra jogar bem, assim. Eu liguei o incenso de manhã, tá aparecendo bastante Pokémon de canto. Obviamente, como eu não tenho ingresso, então as chances de shiny não vão ser aumentadas, nem nada parecido. Mas, pô, tem regional, tem Mr. Mime, tem Kim Gascan, tem Farfetch. Pô, dá pra investir uns passes, um dinheirinho em passes aqui, e vai dar certo, cara. Eu acho que, quem sabe, enfim, se a sorte sorrir, você pega um regional shiny. Ai, meu Deus, se eu pego um regional gratuito, eu vou rir até o final dos tempos. Ai, podia, né, pegar um gratuito. Só um. Só pela zoeira. Só pela brincadeira, entendeu? Só pela true. A true é essa. Só pela brincadeira, eu queria pegar um gratuitozinho, só pra falar assim, ai, eu não paguei! E sair sambando no meio da rua, feito uma arranha de bateria. Me jogar no chão desse sem caminho. Pode ser até o quê? Pode ser um bubasauro, que é um negócio que eu já tenho vários, por causa do dia da comunidade. Menino, se eu pego um gratuito, olha, eu falo, eu não peguei, peguei! Ah! Ah, meu Deus! Eita, nós! A gente sonha, né? Meu Deus do céu. Esse tem um lado bom, né? Ai, gente, esse aqui é o lado bom de ser besta. Você não paga, entendeu, pra ser besta. O Stermaier morreu de morte morrida, morreu de morte matada, vamos ver o que vai dar. Ir pro desafio bônus. Sonhar, mais um sonho impossível. Vencer o inimigo invencível. Assim, uma das coisas que eu acho que eles pecaram nesse negócio, porque assim, por incrível que pareça, eu assisti um pouco da live do Caio, do Jogado Excelente, vi ele jogando, pra quem tá com o ingresso pago, o evento, de verdade, sendo muito honesto, tá bem legal. Embora caro, tá bem legal de jogar, assim. Eu tô achando melhor do que a GoFest. Eu tô achando muito mais controlado do que a GoFest, muito mais bem elaborado do que a GoFest. Então, assim, se fosse um pouco mais barato, de fato, ia valer muito a pena jogar o evento. Pelo que eu vi, pago, né? Até agora. Mas a parte gratuita do evento, eu também tô achando bem elaborada, só que a única coisa que eu acho que eles pecaram, na real, foi essa quest de você ter que sair na rua pra batalhar com dois Pokestops. Porque, por exemplo, por causa da pandemia, mano, eu vou ficar em casa, eu não vou sair na rua. E eu não vou sair nem de carro. Até porque minha mãe saiu com o carro pra ir na feira, também, né? Tem isso também. E outro que eu não vou fazer. Então, pra mim, já não vai rolar. Porque daqui a pouco eu queria fazer uma livezinha na Twitch também. Entendeu? Continuar jogando o evento de graça lá na Twitch. E eu achei bacana. Eu achei que foi bem elaborado pra quem não pagou ingresso também, entendeu? Tudo bem que as chances de Shine, que eu acho que é o que mais atrai a galera nesse evento, estão bem diminuídas e legal, ok. Mas, mesmo assim, tá bem abarrotado, cara. Todas as raids, o pessoal tem acesso. O spawn tá bem rico. Quando você tá sem um incenso. Quando você tá com um incenso, também tem bastante Pokémon spawnando. Então, de fato, eu achei que eles acertaram no evento, cara. Tá sendo um evento bom de jogar. Eu achei que foi um evento bacana. Eles conseguiram fazer direito. E assim, a nossa vantagem, porque é brasileiro, é não pegar os bugs, né? Porque, por exemplo, o pessoal da Europa... Coitado do pessoal da Europa nesse sentido. Porque toda vez que eles lançam um evento desse jeito, o pessoal da Europa sempre passa pelos bugs. Então, assim, eu não sei se o pessoal de Portugal exatamente passa, mas... Mas sempre tem alguém da Europa que passa por um bugzão, assim, sabe? O servidor Laga... Ontem eles tiraram o GBL do ar pra poder fazer uma manutenção porque o servidor não tava conseguindo suportar tanta gente que tava jogando Pokémon GO Tour. Ah, o povo que joga no Fly GPS vai conseguir falar melhor ou o povo que tiver na Europa que me assiste a Canela também vai poder falar melhor. Mas o negócio caiu de um jeito ontem, menino. Que assim, até o meu sorteio do ingresso ontem que eu fui fazer caiu. Só pra você ver. Inclusive, muito obrigado ao pessoal que participou ontem. Vamos ver se vai se achar nesse Kengascan. Brilha, Kenga! Não dá pra se ganhar todas, né, amigo? Não dá pra se ganhar todas. Que é o seguinte, né, meu anjo? Eu fiz um sorteio uma vez aqui, lá no meu canal, aqui no meu canal do YouTube. E assim, deu, sei lá, 15 mil comentários numa foto do Instagram. Ontem, em 40 minutos, a gente bateu quase 8 mil comentários. Em 40 minutos. Foi o tempo que eu postei a foto no Instagram até o pessoal poder, em 40 minutos, o pessoal poder participar. Então, assim, deu metade dos 15 mil que eu fiquei duas semanas anunciando aqui no canal. Então, muito obrigado a vocês aí que participaram do sorteio. Fiquei super feliz que a galera gostou. Entendeu? Obrigado também a quem... Eu não posso falar ainda porque me pediram pra não falar. Obrigado a quem patrocinou os dois ingressos aí pra poder liberar pra galera. Agradeço de coração. Foi bem divertido e não foi só eu também. Na verdade, foram 8 pessoas que fizeram o evento gratuitamente. Dois pelo Ligenga, dois pelo Caio do Jogada Excelente, dois pela Frau Lorelei e dois por mim aqui do Dirada Cozinha. Então, muito obrigado aí a quem patrocinou o ingresso e parabéns aí quem ganhou. Boa sorte, viu, menino? Pega um Shine aí. Troca comigo, Dito. Te deu o ingresso de graça. Oxi. É o menino que você tem que fazer. Me dá o Dito. Tô brincando. Será que eu tô brincando? Numa das Quests é fortalecer um Pokémon três vezes. Então, bora de Zekron, né? Fortalecer meu Zekron aqui. Tá quase no talo. Falta bem pouco pra ele entrar no talo. 9,5. Ai, um Zekron bonito, um Zekron bonito. Menino, vamos ver se eu acho uma raid Mewtwo, né? Finalizar essa gameplay que já tá longa demais com uma raidzinha do Cochudo. Milton, Milton é Milton, né, menino? Quem tem o Milton tem tudo. Um que foi muito na berola, entendeu? Foi muito na berolinha. Porque, assim, eu entrei nessa raid já tinha faltando uns 5 segundos pra começar. E tinha o quê? 9 pessoas? Ah, um caiu. Tinha 9 pessoas. E, assim, eu gosto de entrar em raid assim que eu não preciso convidar o povo. Não é nem pelo fato de Ah, o Expo é antissocial e você não quer convidar ninguém. Não é isso não, pelo amor de Deus. É pelo fato de que eu não tenho esse trabalho, né? Porque toda vez que eu vou convidar alguém buga. Entendeu? Nossa, parece que eu sou um incenso de bug nesse jogo. Jesus! Eu jogo o GBL, o negócio laga, parece que eu tô dançando a dança do robozinho, entendeu? Aí eu vou jogar o GBL, o oponente não laga, né? Que o oponente é abençoado. O oponente é imaculado. O oponente é um oponente, né, menino? Ele é imaculado. Entendeu? E pra ele não laga. Agora pra nós que é pobre, nós que é pobre, larga. Entendeu? Aí eu compro um celular com processamento que era semelhante ao meu notebook. Eu editava vídeo aqui no YouTube, entendeu? De memória RAM, tudo mais. E mesmo assim, o celular laga. Aí você olha pra quem o celular roda Netflix, 4K, roda, entendeu? Se eu quiser lançar um foguete da NASA pra esse celular, eu consigo, entendeu? Porque o processamento me permite. Agora o Pokémon GO, que é Pokémon, ele laga. Eu olho e falo, ué, mas que que é isso, hein? Que negócio doido esse? O que tá acontecendo, hein? Pois é, menina. Aí chegou nesse nível. Aí, eu vou convidar as pessoas, aí o que acontece? O jogo começa a lagar quando eu convido as pessoas. Esse é o bug novo pra mim. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu convido o pessoal e minha ride sai toda lagada. Entendeu? E se o pessoal aceitar o convite, eu fico, às vezes fico todo lagado. Ah, não é sempre, né? Mas às vezes fico todo lagado. Agora, se o pessoal não aceita, eu também fico lagado. Porque aí eu fico lagado e também no chão, né? Porque aí ninguém gosta de mim, ninguém aceitou meu convite. Solidão. Solidão. Ó, meu povo aproveita, viu? Aproveita essa semana de Mewtwo, quem não tem com Golpe Ciclo. Porque, ó, no Mewtwo, o Golpe Ciclo faz uma diferença absurda e o Mewtwo é sempre uma moeda de troca muito interessante. Assim, a título de curiosidade, o Mewtwo é o pokémon que eu mais troquei com a galera. Por causa do Golpe Ciclo. Entendeu? Muita gente não tinha, ou muita gente não tinha de V-Bom. Então, assim, quase toda vez eu consegui troca com o Mewtwo com Golpe Ciclo por causa disso. Então, foi uns oito, nove Mewtwo que eu consegui trocar por pokémons que eu não tinha. Pelo simples fato de que a galera não tinha ele com Golpe Ciclo ou não tinha com V-Bom com Golpe Ciclo. Então, eu troquei com uma galera aí pokémon que eu não tinha sortudo, Shine, tudo com o Mewtwo. Entendeu? Porque, faz a diferença, né? O Mewtwo no level 40, com Golpe Ciclo, torna ele muito poderoso na Liga Mestre. Entendeu? Derruba metade, mais da metade dos counters dele só com Golpe Ciclo. Entendeu? Tudo bem, que é counter dele, se for hard counter dele, vai demorar pra derrubar? Vai. Darkrai, por exemplo, é mais difícil derrubar? É. Mas mesmo o Giratina, que é um counter do Mewtwo, o Golpe Ciclo tira um dano absurdo. É muito poderoso no Mewtwo. É muito forte. Então, se eu fosse você, eu aproveitava o máximo que você puder, é claro, dessas raids. É isso, meu povo. Eu não vou sair na rua pra jogar, vou jogar só aqui em casa mesmo. Então, eu achei que o evento gratuito tá legal pra quem vai jogar na incensa. Tem muito pokémon, por exemplo, que eu não tenho muito quente, como, por exemplo, Poliwag, tá aparecendo, Lictang, tá aparecendo, Onix, High Horn, Onix, High Horn, Onix, eu não tô querendo não. Mas se vier um Poliwag, eu vou estar aceitando. Lictang, tô aceitando também porque eu não tenho ainda, Lictang, Shine. Mas então, né, é isso, meu povo. Eu espero que você tenha se divertido com o evento de Pokémon Go Tour, comprando ingresso ou não. E esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela servem pra vocês no canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me sigam principalmente no Twitter e no Instagram que é onde eu mais interajo com vocês. Um big beijo, aproveita e até mais. Tchau, tchau. Ah, me segue na Twitch, tá, diretodacuzinha.live www.diretodacuzinha.live e nos encontramos na Twitch. Um grande abraço. Tchau, tchau.